A revista está de volta e eu tenho uma pergunta para você, posso fazer? Pode. Você é bom em matemática? Eu não tenho um problema com matemática, mas bom não dá para dizer que eu sou não. E se você participasse de uma competição de cálculo, você sairia bem? Acho que não, nunca fui bom em Olimpíadas de Matemática. Mas teve um aluno do Colégio Adventista de São José dos Pinhais, no Paraná, que conseguiu ir muito bem na Olimpíada Brasileira de Matemática. Pela primeira vez neste ano, a competição também teve a participação dos estudantes das escolas particulares. E em meio a uma disputa com milhares de alunos, conseguir ser o dono de uma das medalhas, sem dúvidas, não é uma tarefa fácil. Não. Está vendo a recepção? Não é todo dia que os alunos desta escola fazem uma festa dessa, quando encontram um colega. Eles têm um bom motivo para tantos aplausos. Afinal, não é sempre que dividem a sala de aula com um medalhista bronze da OBMEP. Essa é a sigla para a Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas. Trata-se de uma seleção de campeões, melhor dizendo, de feras em cálculos. E quando a disputa envolve milhões de estudantes, raciocínio lógico e concentração são fundamentais para alcançar uma boa colocação. O prêmio foi disputado por jovens do Brasil inteiro, todos estudantes de escolas públicas e particulares. Cerca de 18 milhões de alunos almejaram por uma classificação. Mas uma das medalhas veio para Guilherme Henrique. Ele é um dos poucos que se destacaram no meio de uma multidão. Fazer com que esse processo de aprendizado seja prazeroso, pode ser aquela ajudinha extra na hora de lembrar fórmulas, muitas vezes esquecidas no momento de pressão. Pensando nisso, a professora de matemática do Guilherme conciliou os estudos com duas coisas que essa garotada gosta. Música e cálculos. Essa é apenas uma das várias dicas que ela dá para quem quer ser um futuro medalhista na Olimpíada de Matemática. Tem que estudar desde o começo, desde o sexto ano. Os professores têm que incentivar, mostrar para cada aluno o seu potencial, o que puder fazer o algo a mais para eles, as questões de vestibular, de Enem, as próprias questões do PAEB, que é da rede adventista. Então, tudo isso é um incentivo para eles. A medalha é apenas um dos prêmios. A maior satisfação mesmo é descobrir que a matemática pode abrir portas e um mundo de oportunidades. No currículo do Guilherme, isso vai ficar registrado. Quando ele entrar numa faculdade, várias faculdades têm projetos de iniciação científica, que esse tipo de classificação para ele já vai ser um a mais que ele vai ter na frente dos outros. Vamos combinar que não é nada fácil estar entre os melhores alunos de matemática do país. Guilherme, além de conseguir medalha de bronze, aprendeu uma grande lição, a não medir o tamanho dos sonhos. Sempre dá o melhor que você pode. Então, sempre procurar fazer o que você sabe. Ele é mais um exemplo de orgulho para os amigos, professores e, claro, os pais. Então, agora conta um segredinho para a gente. Quem que o Guilherme puxou? Puxou para mim. Puxou para mim. E apesar de um pouco tímido em frente às câmeras, Guilherme já dá logo o seu recado. Tudo bem, ele ficou feliz demais com a medalha de bronze, mas na próxima edição, a busca será pelo ouro. Eu sempre vou fazer buscando algo melhor. Então, vou procurar a medalha de ouro. Parabéns aí. Durante quatro dias, milhares de profissionais de direito participaram da conferência considerada, esse ano, a maior do mundo pelo número de inscritos. O evento que acontece a cada três anos contou com um tema inédito, liberdade religiosa. Com o objetivo de refletir sobre temáticas relacionadas ao direito, bem como sobre os avanços essenciais para a sociedade, aconteceu o maior evento jurídico do país. A 23ª Conferência Nacional da Advocacia Brasileira. O que nós estamos defendendo aqui é a promoção do país, do ponto de vista da democracia, do ponto de vista dos valores republicanos, mas, acima de tudo, do ponto de vista do respeito aos direitos fundamentais que são conquistas da cidadania. Desde a sua primeira edição, em 1958, o evento, que é referência para a advocacia, já foi sediado em São Paulo nas décadas de 60 e 70. Este ano, ele retorna à capital paulista e alcança um número recorde, com mais de 24 mil inscritos. O encontro recebeu profissionais de diversos lugares do país. É o caso do advogado Paulo Lopo Saraiva. Eu vim de Natal, eu fui conselheiro federal, 10 anos. Esta é a 10ª convenção de que eu participo. E confesso a você que foi a melhor, a mais bem organizada, a que teve os temas mais atualizados e a que vislumbrou novas perspectivas para o Brasil. Divididos por painéis, grandes temas de interesse público foram apresentados. E pela primeira vez na história da conferência, uma atenção foi reservada ao direito à liberdade religiosa. Assuntos que envolvem o esforço coletivo dos profissionais da área jurídica no combate à intolerância para a proteção dos direitos humanos foram debatidos. E estes advogados, eles podem assumir um papel, se qualificados, para aplicar o direito à liberdade religiosa com adequação, participando desse esforço generalizado de garantir um direito tão caro à dignidade humana. Sem dúvida nenhuma, a liberdade de expressão, a liberdade religiosa, a liberdade das pessoas é uma defesa e está na essência da UAB. E por isso, esta conferência hoje tem esta amplitude e tem inclusive um tema central que é exatamente a Constituição Federal. E em meio a centenas de exposições de diversos segmentos instalados no pavilhão do Anhembi, o público teve acesso a materiais e orientações de como trabalhar esse assunto no dia a dia e fazer valer esse direito reservado a todos. O estande tem o objetivo de oferecer e levar conhecimento dos advogados de todo o Brasil que estão participando da feira, como se pode criar uma comissão no seu estado ou na sua cidade, uma comissão de direito e liberdade religiosa. Uma pesquisa feita este ano pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, revelou que 101 mil brasileiros vivem nas ruas. Lá na cidade de Itabuna, no sul da Bahia, um projeto tem sido um refúgio para 80 pessoas que estão nessa situação. Rua, substantivo usado para denominar vias públicas para mobilidade urbana. Rua, palavra que também é sinônimo de casa para Daniela e mais 101 mil brasileiros. Meu nome é Daniela, eu tenho 27 anos, sou moradora de rua. Para mim é difícil um pouco. Porque é muitas coisas que a gente passa na rua, né? Daniela, que mora na rua desde os 13 anos de idade e está esperando um bebê, vive na cidade de Itabuna, no sul da Bahia. Há um ano, o município ganhou o projeto Olho da Rua, que possui um espaço de assistência para pessoas em situação de rua e tem feito a diferença na vida de muita gente, inclusive na dela. O principal objetivo é resgatar a dignidade dessas pessoas, né? Mesmo que não seja num todo, mas pelo menos um dia, que é o dia de sábado, né? Eles, aqueles, se sentem com a dignidade resgatada, né? Daniela, que antes tomava banho em um rio que fica na cidade de Itabuna, hoje, através de uma iniciativa de um grupo de adventistas, ela pode desfrutar pelo menos uma vez na semana de um banheiro de verdade. Aqui, o Olho da Rua é um lugar que é para todos nós, né? Para qualquer um de nós que convive na rua, né? E aqui, o respeito daqui, que eu acho que é um lugar bom aqui, porque aqui tem como a gente se servir, né? Aqui tem um almoço para a gente almoçar, tem um banho para a gente, tem enfermeiro, tem acompanhamento, tem tudo. O projeto, que funciona no centro da cidade todos os sábados, atende, em média, 80 pessoas por semana. E todos os serviços que a Daniela contou para a gente são preparados por voluntários como a Sueli e a Ana C. Eu gosto muito de cozinhar, então a cozinha, sempre fala, né? Cozinha como se fosse para a gente mesmo, o almoço aqui. A refeição é preparada como se fosse para a nossa casa. Eu me sinto convidada, como uma oportunidade de olhar para esse meu irmão, exercitando o olhar de Jesus para comigo. É assim que eu me sinto. Me sinto presenteada. E todo esse cuidado é reconhecido. Eu sinto por elas o mesmo que elas sentem por a gente, um fato de dar atenção, carinho, amor para a gente. Em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, 350 crianças do Colégio Adventista ensinaram o nascimento de Jesus em uma cantata especial para mais de mil pessoas. A programação aconteceu no maior teatro da cidade. O fim de ano vai chegando e, com ele, a temporada das cantatas e musicais que contam a história do Natal. Para a maestrina Eleni Soares, responsável por reger uma turma de 350 crianças do Colégio Adventista Jardim dos Estados, todo o trabalho de produção compensa o lindo espetáculo. Como todo projeto, dá muito trabalho para ser realizado. E é impressionante, é lindo como as crianças respondem de maneira maravilhosa. E cada música que nós vamos ensinando, eu conto todo o enredo para elas. Quando elas cantam, elas vivem o que estão cantando. Porque elas sabem cada frasezinha, cada palavra que elas estão pronunciando, o sentido. E quando chega a hora do show, os meses de preparação e ensaio ficam evidentes, diante de um espetáculo de encher os olhos. Com o tema Natal Luz, a cantata atraiu um público de 1.200 pessoas no maior teatro de Campo Grande, em uma noite que buscou resgatar a união da família. Ver a preparação, o envolvimento da comunidade local e escolar, é onde há o sucesso do aluno. Então, assim, vários pais vieram e falaram, poxa vida, olha, a gente fazia tempo que não sentava com a família, discutimos a cantata, cantamos em casa com o nosso filho, é realmente resgatar essa união entre família e escola. É a gente cantar! Muito bonito, né, Leite? E é nesse clima que a gente encerra o programa de hoje, viu? É, mas você pode acessar o nosso blog, novotempo.com barra jornalismo. E tem ainda as nossas redes sociais, facebook.com barra ntjornalismo e arroba ntjornalismo no Instagram. E, é claro, a gente não pode esquecer dos nossos parceiros da comunicação, noticias.adventistas.org, revistadventista.com.br e news.adventist.org. Dito isso, vamos nos despedir, então, né, Leite? A gente se vê na próxima semana e a você de casa, muito obrigada pela companhia. Tchau, tchau. Um bom final de semana pra você. Até semana que vem. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho